Olá Geeks, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trazemos um carregador wireless aqui ao canal. Vamos a isto? Como já puderam ver, trazemos um wireless charger aqui ao canal. No entanto, nós queremos primeiramente explicar que este equipamento foi então cedido pela Prozis, que é uma nova parceria que nós temos aqui no canal. Muito obrigada desde já a Prozis por se aliar à nossa comunidade geek. E o que vai acontecer é que mensalmente vamos trazer alguns produtos da Prozis aqui ao canal. Produtos obviamente tecnológicos, não vamos trazer. Bom, eu gosto muito das panquecas deles, mas não vamos fazer panquecas aqui no canal. Portanto, o que podem esperar é exatamente equipamentos como estes e podem desde já dar sugestões aqui em baixo. Para nos ajudarem, pessoal, como sabem o YouTube não traz dinheiro absolutamente nenhum, mas se quiserem ajudar o canal e se forem consumidores então de produtos do site Prozis, nós vamos deixar aqui em baixo linkado. A partir de agora vocês podem então usar o cupão Geekalme e assim têm um desconto de 10% em todas as vossas compras e acabam também por ajudar o canal. Portanto, partilhem este cupão. Se os vossos amigos fazem compras na Prozis, podem usar desde já este cupão. Portanto, sintam-se à vontade. Vamos deixar aqui em baixo todas as informações. Sigam também, não se esqueçam, o Instagram e o Facebook para verem alguma publicidade que entretanto nós consigamos. Por exemplo, algum kit especial ou imaginem futuramente que se trouxermos este produto ao canal pode estar com um desconto diferente a quando o lançamento. Portanto, sigam também as nossas redes sociais e não se esqueçam que nós agora temos o WhatsApp. Vamos também deixar aqui em baixo o número de telefone. É só enviar a mensagem a dizer Eu quero Geek News ou Quero Geek News e a partir daí começam a receber tantos vídeos antes dos subscritores aqui no YouTube. Podem ver algumas horas antes ou até dias. Depende sempre do vídeo. Portanto, recebem o link antecipadamente. E também este tipo de cupões, promoções extra, etc. Para além de que podem sempre falar diretamente connosco. E agora chega de blá 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 e vamos então conhecer este carregador wireless. Em primeiro lugar, o que vos temos para mostrar é então o unboxing. Mas, no entanto, nós já tirámos da caixinha. Portanto, é este o produto que nós temos aqui. Ele é super simples. É todo em preto. Tem aqui uma parte brilhante no meio. O resto é tudo básico com os pontinhos. E depois tem aqui à frente o LED que se transforma em azul ou vermelho. Já vamos falar sobre isso. Aqui uma frase da Prozis. Pronto. E é basicamente só isto. Temos o cabo para poder ligar. Eu, no caso, tinha ligado ao computador de casa, ao computador fixo. E tenho em cima porque para mim é muito mais simples. No entanto, vocês podem facilmente colocar na mesinha de cabeceira. Pronto. Isso vai de cada um, obviamente. Mas o que eu vos queria mostrar é então o unboxing. Que, no caso, já é só a caixa. Que tem este pormenor. E, acreditem, quando o produto vem aqui, acaba por ser um unboxing do produto relativamente barato. E que nós, como sabem, damos alguma... Alguma pontuação por o unboxing ser bom. E, realmente, acho que este pormenor é muito, muito fixe. E, portanto, a Prozis, neste caso, está de parabéns. Portanto, o equipamento em si é só isto. Ele faz carregamento 2.0. Custa, sem promoção nenhuma, atenção. Sem promoção nenhuma, mais ou menos 26€. Sendo que podem usar o cupão Geekalm. Têm 10% de desconto. E ganham também os pontos da Prozis. Como é que ele funciona? Para além do óbvio, não é? Vocês metem aqui o vosso telemóvel e ele carrega. O LED fica azul fixo quando está lá um equipamento. E é isso que vos vamos mostrar. E, para isso, eu vou puxar aqui uma coisa maravilha. Que, no caso, é uma extensão. Geek1, estão a ver? Conseguem ver assim a extensão? Pode ser assim? Pronto. E esta extensão é fixe. Porquê? Porque tem aqui a parte dos USBs. Nós vamos ligar. Vamos ligar o carregador aqui. Pronto. Ele faz mesmo um clique e já está. Pronto. E, no caso, nenhum dos nossos equipamentos... Já agora liga a extensão. Acho que é assim. Nenhum dos nossos telemóveis tem carregamento wireless. No entanto, se bem se lembram, temos esta maravilha. Vamos linkar aqui em cima. Que vocês ligam ao vosso telemóvel e o vosso telemóvel transforma-se por completo. E vocês vão poder, então, carregar o vosso equipamento, o vosso smartphone, com carregamento wireless. Portanto, vocês colocam aqui em cima. E já está. Basicamente, o LED fica fixo. O equipamento, neste momento, está a carregar. Já deu aqui o apito. Acho que vocês conseguiram ouvir. E temos, então, um telemóvel a carregar por wireless. Lá está. Ele carrega... Tem o 2.0, portanto, carrega relativamente rápido. É fácil de charge. Atenção. É que existe um ainda mais rápido. Mas, lá está. Para ter em casa, este é super sóbrio. Não tem aqueles designs completamente mirabolantes. Acho que fica bem em qualquer sítio. E o mais importante é que funciona. Portanto, temos aqui uma excelente opção. Eu vou tirar daqui. Mas, lá está. Nós tivemos de estar com este chip, especificamente, para vos mostrar como é que funciona. Portanto, o que é que vos temos a dizer? 26€ é uma compra, realmente, que este equipamento não há muito mais a dizer. Ele é super simples. Eu, especificamente, gosto muito deste design. Portanto, é algo que vai, com certeza, acompanhar-me todos os dias. E pronto, pessoal. E pronto, pessoal. Por hoje é tudo. Deixem aqui embaixo o produto da Prozis, tecnológico, que vocês gostariam de ver aqui no canal. Deixem as vossas sugestões. Passem no nosso Instagram, no Instagram da Prozis, se vocês também quiserem, para saber todas as promoções que vão saindo. Subscrevam o nosso canal e ajudem, utilizando o cupom GICALM nas vossas compras. Vemos-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau. Tchau, tchau.